Música Hoje é terça-feira, dia 10 de julho de 2018, está entrando no ar o seu Boletim O Dia News que vem destacar que em apenas 10 dias a Operação Férias Seguras da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado do Piauí já registrou 4 mortes. E nesta edição você também confere. A Receita Federal começa a pagar o segundo lote de restituição do imposto de renda. Aqui no estado do Piauí, pelo menos 38 mil contribuintes vão receber o benefício. E mais, segunda divisão do Campeonato Piauiense de Futebol pode não acontecer em 2019 devido à falta de estrutura nos estádios dos times participantes. O Dia News está entrando no ar com muita informação para você. Boa tarde. E a Polícia Rodoviária Federal do estado do Piauí iniciou no dia 29 de junho deste ano a Operação Férias Seguras. Até o exato momento, de acordo com dados divulgados na manhã desta terça-feira, foram registrados 21 acidentes com a conclusão de 4 mortes. As mortes foram em decorrências de capotamento, de atropelamento e também de colisão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram destacados 250 homens de efetivo para ficarem se revezando em trabalho de escala, justamente para dar conta de todo esse trabalho que está sendo desenvolvido na Operação Férias Seguras. Ainda estamos em um terço do período de férias, mas a expectativa da Polícia Rodoviária Federal é de que os números sejam inferiores ao do ano passado. E um ato de intolerância religiosa foi registrado na manhã desta terça-feira, por volta das 6 horas da manhã, na Igreja de São José Operário, na zona norte de Teresina. Foi durante uma das tradicionais novenas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que um homem ainda não identificado atirou o objeto contra o ícone de Nossa Senhora. Este ato acabou por danificar, na realidade, a moldura e também uma parte do ícone. Logo após a ação, o homem foi detido pelos participantes da novena. O caso foi denunciado e já foi registrado um boletim de ocorrência para que novas ações como esta não voltem a acontecer. E o pagamento do segundo lote do Imposto de Renda do ano de 2018 deve pagar R$ 50 milhões a cerca de 38 mil contribuintes do Estado do Piauí. Confira mais detalhes na matéria. Para quem está na expectativa de receber um dinheirinho extra nesse segundo semestre, já pode consultar o site da Receita Federal e saber se foi contemplado no segundo lote das restituições do Imposto de Renda. Para ter a informação, basta inserir o número do CPF e a data de nascimento. A consulta também poderá ser feita por meio de aplicativo para tablets e smartphones. Logo na capa vai ter a chamada, liberação do segundo lote de restituição. Ele acessa, insere seu CPF, data de nascimento e verifica se a restituição dele está disponível no segundo lote. Os valores estarão disponíveis para saque a partir da próxima segunda-feira, 16 de julho e ficarão à disposição por um período de um ano. Após esse prazo, o contribuinte que não tiver feito o saque deverá fazer uma requisição por meio de um formulário eletrônico disponibilizado no site da Receita Federal na internet. Ao todo, 38.551 contribuintes piauíenses foram contemplados no segundo lote. Juntos, eles terão direito a receber cerca de R$ 50.900.000. O delegado da Receita Federal explica que o contribuinte também deve acessar o extrato da Declaração de Imposto de Renda para verificar se há pendências, se está na malha fina e sanar as inconsistências encontradas, regularizando a situação junto ao fisco. Caso haja alguma pendência, o contribuinte pode verificar a pendência, que pendência é essa. Em alguns casos, ele pode até retificar a declaração e sanar a pendência, sem precisar se deslocar à Receita Federal. Os recursos já disponibilizados contemplam também as restituições residuais referente aos exercícios de 2008 a 2017. O dinheiro será acreditado na conta corrente informada pelo contribuinte na ocasião da Declaração do Imposto de Renda. E a partir de agora, nós recebemos no nosso boletim O Dia News a participação de nossa repórter da O Dia TV, Mayara Martins. Ela vem trazendo para a gente as últimas novidades do cenário político piauiense. Olá, Mayara. Boa tarde. Seja bem-vinda a esta edição. Olá, Livio. Boa tarde. Boa tarde para todos os telespectadores da TV O Dia. Temos muitos assuntos a tratar nesta tarde. Queria começar perguntando para você, Mayara, justamente sobre o governador Wellington Dias falou sobre a participação feminina na chapa, não é isso? Isso mesmo, Livio. O governador não deu garantias de presença feminina na chapa majoritária. E isso está gerando muita expectativa das pessoas, porque a vice-governadora, a atual vice-governadora Margarete Coelho, ela abriu mão do espaço, da pretensão de uma pré-candidatura à vice para ser candidata, pré-candidata a deputada federal. Vamos conferir o que o governador disse. Primeiro, nós vamos fazer uma chapa por entendimento. E qual é o lado bom? Eu quero agora, já se aproximando das fases, das convenções, acelerar com os partidos essa definição. Como se diz no popular, chegou a hora da onça beber água. É hora de tomar decisões e é isso que vamos fazer, por entendimento. Mayara, ainda falando com o governador Wellington Dias, nós temos um diálogo acerca da composição final da chapa governista, não é isso? Isso mesmo. Agora a gente já está entrando na reta final dessa discussão. O governador está sendo pressionado a todo momento pelos partidos para definir a composição da chapa majoritária. E o prazo já está encerrando. Ele já reconhece isso e já diz que tem intensificado o diálogo com os partidos. Vamos conferir? Nós vamos tratar, repito, com muito respeito a todos que se apresentaram e fazer a melhor escolha, pensando no melhor para o povo do Piauí. Todos os partidos têm esse compromisso. O melhor para o povo do nosso Piauí. Mayara Martins também conversou com o senador Ciro Nogueira. Na realidade, ele falou sobre um apoio surpreendente, porém natural, não é isso? Exatamente. O senador Ciro Nogueira comentou a presença constante do prefeito Firmino Filho nos eventos de pré-candidatura de candidatos do Progressista. Chama a atenção porque o prefeito Firmino Filho integra o PSDB e o Progressista é um partido de governo e o PSDB de oposição. Vamos ver lá o que foi que o senador Ciro Nogueira falou sobre o assunto. O prefeito é um grande aliado político. Se existe uma aliança que deu certo no estado do Piauí, foi a aliança dos progressistas com a administração do prefeito Firmino Filho. Tudo, você pode olhar pela quantidade de obras, recursos, investimentos. E o prefeito, reconhecendo o papel dos progressistas no estado do Piauí, sacramentou a filiação da sua própria esposa, que é a nossa candidata. Acredito eu que teve a ser a deputada mais votada do estado. Então, a gente fica muito feliz e temos uma união total, não agora, mas principalmente para o futuro. Ainda com o senador Ciro Nogueira, Mayara conversou sobre a expectativa para a formação da chamada do chamado chapão, não é isso? Isso mesmo. O senador Ciro Nogueira, ele endossa o discurso dos outros partidos que integram a base governista. Vamos conferir o que ele disse. Nós temos uma expectativa de se fazer uma chapa única para todos os partidos, mas é uma definição dos partidos, nós temos que respeitar as decisões. E espero que, no máximo, em 10 dias, nós tenhamos, tanto com a chapa proporcional quanto com a chapa majoritária, sendo anunciada pelo governador. Muito bem, então, Mayara. Parabéns pelo trabalho. Vote sempre, tá bom? Obrigada, Lívia. Estamos à disposição. Bom trabalho para você. Boa tarde. Igualmente. Boa tarde. E no próximo bloco, você confere? Hoje, dia 10 de julho, é o dia da pizza. E você vai conferir o passo a passo deste prato que é paixão dos terezinenses. E mais, campeonato piauiense da segunda divisão pode não acontecer no ano de 2019 devido à falta de estrutura dos estádios. O Dia TV é afiliado à Rede TV no estado do Piauí pelo canal 23.1. Fique com a gente, que tem mais informação para você logo após o intervalo.